Muito calor, muito sol, o verão está aí, o mês de dezembro é o mês da conscientização do câncer de pele. É o dezembro laranja. Este é o nosso tema hoje no nosso quadro Saúde com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, nós poderíamos dizer que a palavra deste mês é prevenção? Isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, neste mês de dezembro, chama a atenção da população para a importância da prevenção, da conscientização do câncer de pele. Dr. João, e quais são os itens fundamentais que a gente não pode esquecer? Então, como você disse, o mais importante é a prevenção. Então, desde a infância, desde bebezinho, a gente tem que prevenir o câncer de pele. Porque a gente sabe que o câncer de pele, ele depende da sua vida, ao longo da sua vida, o acúmulo de exposição à radiação ultravioleta, o acúmulo de exposição ao sol. Então, desde criança, adolescente, você vai se expondo ao sol, você vai somando essas horas de acúmulo à exposição solar e depois você pode desenvolver um câncer de pele. Por isso que a prevenção se faz desde a infância. Quer dizer, doutor, que há um acúmulo dessa radiação solar? Isso, a radiação solar causa mutações nas células, transformações nas células da nossa pele. E essas transformações vão se acumulando durante a vida e, em um certo momento, você pode desenvolver o câncer de pele. E as pessoas que têm mais risco de desenvolverem câncer de pele são as pessoas de olhos, pele clara, cabelos claros. Então, quanto mais clara a pessoa que tem tendência a sardas, a manchas de pele, essas pessoas têm maior tendência a ter câncer de pele. E também, se você já teve câncer de pele, você tem maior tendência a ter novamente o câncer de pele ou se você já teve algum familiar com câncer de pele. Então, são todos esses fatores que influenciam aí na sua predisposição a ter câncer de pele. Doutor João, e quais são os sintomas? Como é que a pessoa consegue identificar que ela pode estar aí com um problema, digamos assim? A maior prevenção, realmente, é você consultar o seu dermatologista, porque é o profissional especializado, e identificar o câncer de pele nos menores estágios possíveis, nos estágios mais iniciais possíveis. Então, se você vai com rotina ao seu dermatologista, pelo menos a cada seis meses, ou se você já teve câncer de pele um pouco menos de tempo, ele vai identificar, com certeza, graus muito iniciais de câncer de pele. Agora, você, no seu exame, no seu dia a dia, se olhando no espelho, você pode examinar algumas pintas que mudaram de cor, que têm formatos irregulares, algumas manchas que não cicatrizam, que têm algum ferimento, algumas mais avermelhadas, outras que lembram verrugas. Então, qualquer alteração de pele que você desconfia, alguma coisa que não é comum à sua pele, você procure o seu dermatologista para confirmar esse diagnóstico. Doutor João, e é comum acontecer de pessoas olharem ali uma pinta, uma manchinha, e falar, ah, não, isso aqui não é nada, é só uma pinta, e aí vai deixando, deixando, e aí, quando chega ao médico, aquilo já é um problema grande. Sim, nós chamamos isso na dermatologia de patinho feio. Então, se você tem o costume de ter aquelas suas manchinhas, alguma coisa que você sempre teve com você, não tem nenhuma alteração, e, de repente, você tem alguma lesão que é muito diferente das demais, que ela chama atenção, aquilo é diferente em você. Então, esse sinal do patinho feio, que a gente chama, você deve procurar ajuda para identificar se realmente aquilo é um câncer de pele ou não. E algumas regras básicas que a gente tem para algumas pintas, é a regra do ABCDE, então, A de assimetria, então, um lado diferente do outro, contorno diferente, bordas, se ela parece tipo um mapinha, um mapa de país, assim, que são bordas irregulares, C de coloração, se tem mais que duas cores, principalmente tons mais escuros, D de diâmetro maior que 6 milímetros, e E de evolução, ou seja, uma pinta que era ali calminha, diferente, assim, que não tinha muita alteração, e, de repente, ela começa a mudar, começa a ampliar de tamanho, começa a ficar com cores diferentes, então, são esses sinais de ABCDE, que pode, com a avaliação do profissional também junto, identificar um câncer de pele mais precocemente. Olha só, dicas valiosas. Agora, vamos lá, se a pessoa identificou junto ao seu médico, um câncer de pele, há tratamentos? Quanto mais cedo, então, quanto mais precocemente você identificar, melhora é o tratamento. Então, a maioria das vezes, realmente, é cirurgia. Então, é retirar aquela lesão, aquela pinta, aquela mancha, aquela alteração, manda-se para o examenato patológico, que popularmente chama de biópsia, né, para identificar se realmente era um câncer de pele, e se foi retirado completamente. Se for um câncer inicial, normalmente, para por aí o tratamento, você está curado. Alguns tipos de câncer de pele, como, por exemplo, o melanoma, que é um grau mais grave de câncer de pele, pode ser necessário fazer alguns tratamentos adicionais, como, por exemplo, quimioterapia e tratamento imunológico, são tratamentos diferentes do habitual. Mas, na maioria das vezes, é só uma cirurgia e você está curado da doença. E tem alguns outros tratamentos mais modernos, que têm se utilizado, que evitam um pouco a cirurgia, com a aplicação de algumas substâncias, e ativação com laser ou com luz, que você pode também destruir o câncer de pele, sem a necessidade de cirurgia. Bom, mais uma vez, a gente vê a importância de estar sendo assistido por um profissional. Agora, doutor João, qual seria o período ideal para se consultar, para ter esse processo aí de prevenção? O ideal é o exame completo da pele a cada seis meses, e se você já teve câncer de pele, ou tem familiar que teve câncer de pele, esse período pode ser encurtado um tempo menor, ou se você passou recentemente por um tratamento de câncer de pele, como, por exemplo, o melanoma, a gente faz isso até a cada dois meses, um mês, dependendo do acompanhamento. Então, isso depende do tipo de câncer de pele que você teve, ou se é de rotina, a cada seis meses, tranquilamente, você pode ir ao seu dermatologista, e se aparecer alguma lesão nova, você procura num tempo menor. É isso aí! E aí, sempre a importância de estar junto a um bom profissional, sendo assistida e acompanhada. Agora, o mês de dezembro, muito calor, muito sol, e nós vamos aí prosseguir com a nossa série, O Sol e a Pele. Semana que vem tem mais, doutor João? Esse assunto é muito importante, e semana que vem nós voltamos com esse assunto aqui. É isso aí, doutor João. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco, os nossos agradecimentos à Derma e Co, que recebe o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.